Olá família, começando mais um vlog pra vocês, eu morena, quem não viu, corre lá pro vídeo anterior que viu como eu mudei as madeixas, ver o processo, como é que foi ó, essa semana, dia 16, domingo, aniversário de Artuzinho, 3 aninhos estamos indo na rua comprar as coisinhas pra poder fazer uma festinha pra ele, pra não passar em branco e aí eu já comentei aqui qual seria o título do, do, o tema da festinha desse ano mas quem não viu, né, comenta aqui embaixo qual que você acha que é, você sabe que o Arthur gosta do zumbi, né aquele joguinho do Planets, Planets, né amor, que é um joguinho do zumbi ele gosta muito também do Pocoyo, ele gosta do Baby Shark, mas o ano passado a gente fez o Baby Shark como vocês viram, né, ele gosta dos Pijamax e ele gosta da Patrulha Conina então assim, é do 1, 2, 3, 1, 2, 3 palavrinhas, então vários temas que o Artuzinho gosta então vocês vão saber qual que a gente vai escolher e vamos lá ver se ainda acha, né gente mas já comentei aqui qual seria o tema em um vídeo, né, quem assiste sempre todos os vídeos vai saber do que eu tô falando e eu vou lá ver o que é que eu vou achar, eu queria ver se eu achasse um lugar pra alugar o painelzinho porque o painel é uma coisa que a gente só usa uma vez, né gente e geralmente aqui é bem salgado o preço, mas eu vou ver o que é que eu vou fazer lá e mostro tudo pra vocês, tá bom o aniversariante tá aqui, fala oi Arthur oi Arthur, oi, tamanho de sono gente, o dia ela acordou bem cedinho ele acordou hoje de 6 e pouca da manhã, sendo que ele foi dormir tarde, né, mas enfim, vamos lá essa missão vai ser pra mim sozinha, né Gente, a Arthur dormiu no carro Foi amor, porque ele acordou bem cedo Aí agora, deixa eu me exibir Que eu tô amando meu cabelo novo Eu vou ter que escolher sozinha as coisas Ver se eu acho aqui E o Thor vai ficar aqui no carro com ele, né? Pra ele não ficar sozinho Aí a gente apagou Pra vocês verem aí, né? Acho que dá Vamos lá Família Não tô achando nada do tema que eu quero Eu quero pijamax E não tem nada aqui que eu tô vendo E eu não sei o que eu vou fazer Já encomendei o bolo Inclusive o bolo quem vai dar é meu pai Eu já encomendei o bolo E ele disse que queria dar de presente a Arthurzinho Só que eu não achei nada do tema ainda Vou procurar É, família Até agora eu só tô vendo o topo do bolo Mas eu já fiz o pedido do bolo Então não vou precisar comprar E achei isso aqui, ó Somente dos pijamax O topo do bolo tá lindo Mas eu já encomendei o bolo, né? É o topo do bolo Mas eu não vou precisar Porque eu já encomendei o bolo Então já vai vir com o topo Ai, não sei o que eu vou fazer agora Família, não A loja eu não achei Tô pesquisando aqui em outra Porque do tema lá Eu só achei mesmo o topo E o enfeitezinho Eu tô pesquisando aqui Qualquer coisa eu vou ter que mandar fazer o painel Se eu não achar Porque tá difícil Família, moça aqui Bem educada Me ajudou aqui na loja E eu consegui o painel Pelo menos, né? Agora falta As outras coisas A moça ali Eu vou imprimir pra mim Adesivo E eu vou ver Na outra loja Que eu vi o painel Que eu ia encomendar Lá tem um negócio Eu vou colocar em cima da mesa Mas eu não sei se eu vou pegar lá Né? Tá R$15,00 o pacotinho Ela faria R$10,00 Se eu pegasse o painel Porém, o painel ainda vai me entregar no sábado Então eu gosto de ver logo, né? Então como eu já achei esse aqui Esse tá R$37,00 Acho que é R$37,00 É, R$36,99 Então eu já peguei o painel Então o painel já tá garantido Que é o mais importante Agora vem bola Essas coisas E eu vou procurar as outras coisas Ó, família Os adesivos é assim Tá vendo? Tem uns modelinhos aqui e tal Tem um valor com um adesivo R$5,00 A folha E com a foto da pessoa Da criança Ou seja, ela ficou R$8,00 Aí eu vou pegar esse aqui, ó Esse menorzinho Que eu vou colocar nos copinhos De brigadeiro Ó, família Como ficou Tá vendo? Eu gostei Agora cheguei em casa Eu vou recortar Pra poder colar nos copinhos Consegui achar essas caixinhas aqui Eu devia que catar Catar nenhum Catar nenhum Porque eu não achei quase nenhum Minha mania é de só procurar os temas Quando tá perto da data Então é complicado Porque a gente decide assim De última hora Mas vai dar certo No final vai dar certo Olha, a Tuzinho acordou Fazer esse cartinho dele Puxa aí pra baixo A parte de baixo A parte de baixo Embaixo assim, amor Das pernas Isso Vamos Terminar de comprar essas coisinhas Queria um copinho desse Porque eu amo comprar esses copinhos Pra Tuzinho tomar Nescau O dele já tá bem Já saiu a tinta E o outro tá bem velhinho Só que não tem Desfijamex Eu queria muito desfijamex Mas eu vou escolher um aqui Tem do Patrulha Só que do Patrulha é muito caro Muito caro não, gente É porque ele é bonito Entendeu? Tá vendo? Oi, mamãe Do Baby Shark Do Baby Shark? Você já tem o Baby Shark Aqui, ó Baby Shark, gente É, da Fazendinha É, da Fazendinha Tu tem, né? Qual que você quer? Tem que escolher um Um do Palhaço Ele quer de novo Da Fazendinha Você quer esse? É? De novo O dele ficou branco, não é? O dele ficou branco Porque já tá velhinho Você quer esse? Então tá bom A tampa não fecha Esse do Minas Esse é lindo Filho do Cactuzinho Ó Verdezinho com amarelo Mas se você quer esse Tá bom Leve, que é seu Escolheu esse? Você botou ali Pra ele escolher um, gente Escolheu a bolinha? É de lanchinho Pra botar o lanchinho de Arthur Pronto Tá bom Escolheu, né? Opa, bagaceira Cuidado, filho Bora Esse aí é seu mesmo Bora Esse papel Não, é porque é dois Ele não é um bocado não, mamãe É só um Não, esse aí é o copinho Que Arthur já escolheu E o vasinho Tá certo São dois Dois não É porque esse aí você já tinha escolhido E a bolinha, filho Viu? Esse e a bolinha É Ô, Tiadinho Como a gente falou que era um só Ele pensou que era um só Uhul Eu vou olhar, gente O que é que a gente pode estar adaptando Ao tema, né? Tem algumas coisinhas aqui Se tivesse alguma coisa relacionada a gato Daria pra levar, né? Mas eu vou ver aqui Você sabe que no final fica tudo lindo, né amor? Torre Capricho Você já falou oi no canal? Você tava no carro Não, eu tava dormindo Eu não podia falar Olá, família Vamos procurar, né? A moça quer me vender a vela Mas como o bolo já vai ter topo Eu não acho legal colocar a vela Então eu não peguei a vela por isso Gente, mulher sendo mulher Torre tá lá olhando as bexigas E eu tô aqui na parte de casa Olhando as coisas de casa Ai, gente Tá aqui olhando as coisinhas aqui, né? Eu sendo eu E eu tô olhando pano de prato Eu tô olhando as coisinhas aqui Mas eu não vou comprar nada não Mas eu tô olhando Família, eu já peguei aqui as coisas Pra chegar em casa eu mostro tudo pra vocês Tá bom? Família, eu tinha esquecido de gravar pra vocês Eu tô aqui atrás, ó De patrão aqui, ó Quartou Né? O papai não fica aqui Porque o papai dirige O papai Não fica aqui O papai dirige Deixa eu mostrar a mamãe ali O pessoal às vezes fica com dúvida, né? Que o Jacque é habilitado Ai, Jacque Filma às vezes você dirigindo Pera O que foi, Torre? Que você tá me filmando? Gente, eu, rapaz Ai, às vezes, gente Ela fica preocupada Tipo Se eu fizer alguma besteira Eu digo, Jacque O carro tá me seguro Vai embora Você é habilitada Vai dirigir Ai, gente É porque esse carro é muito grande Mas é melhor assim Ai, eu fico agoniada Ela tá aí, ó Gente, dirige Eu vou ter na quarta Às vezes eu atrapalho Vocês também são assim, gente? Vocês às vezes atrapalham A segunda da quarta? É verdade Quer dizer Às vezes não Aí o pessoal vai botar Não, Jacque Fecha atenção Não, às vezes É sério Às vezes atrapalha A segunda da quarta, gente Não sei por quê Não, não Porque às vezes vai botar A segunda Pode ser que por erro Aconteça de entrar Outra marcha Não é normal Volta pra outra marcha É ver um carro Brincadeira Aí, gente Dirigindo Tôzinho aqui na cadeirinha O papai também tá aqui E tô aqui agora Relaxando minhas pernas Enquanto ela vai dirigindo Mulher no volante Perigo constante Nada a ver Brincadeira, gente Brincadeira A pessoa vai dizer Ó, Jacque Você tá desanalizando A própria mulher Tá abusando Tá abusando É abusando, né, gente É porque o povo Sai na frente, carro Sai na frente, carro Sai na frente, homem de bicicleta Eeees Dá com o pau, Noura Eeees Corajoso você, viu Vamos nessa Família, já chegamos E você vai mostrar ali pra vocês O que eu comprei Que compramos Só que nem tudo A gente achou assim, né Muitas opções Então a gente pegou o que achava, né E a gente vai improvisar, a gente não, né gente? Porque na verdade quem é topíssimo nisso, quem arrasa na decoração é torre, né? Então todo mérito é dele, porque ele que arrasa nessa parte. Então ele vai dar um jeito, ele vai, como sempre, deixar bonitinho, eu tenho certeza. E aí eu fico só na parte dos docinhos, o bolo a gente já mandou fazer, meu pai que vai dar de presente, ele pediu pra gente encomendar, eu já encomendei. E eu fui fazendo assim, eu pedi pra moça imprimir uns adesivos como vocês viram, então eu vou mostrar pra vocês o painel, eu queria um grande, mas foi o que eu pude achar, ainda tive sorte de achar esse. Sorte não, né? Nunca foi sorte, é sempre Deus. Então, graças a Deus eu consegui achar um bem bonitinho. Oi, meu amor. Ele pediu, gente, aquele negócio fininho, e aí ele nem, uma vez eu comprei aquele dente, ele nem comeu. Pode, por favor, pode, tá bom. Pode pegar só um. Então tudo que ele vai comer, que ele quer, ele me pede, aí ele abre a geladeira e pega. E aí ele comeu um e aí quer mais, aquele fininhozinho. E esse, aquele azedinho, ele não gosta muito não, ele gosta mais daquele simplesinho. Agora eu vou mostrar pra vocês que é o que interessa. A família tá aqui no saco ainda, eu vou pegando e vou mostrando pra vocês, ignora a escada lá atrás, que é porque a gente tá em reforma, vocês já sabem, e essa escada é pesadérrima. Se torre pegar essa escada pra poder colocar lá fora, ele vai usar novamente, vai ter que pegar aqui pra dentro, e é muito pesada. Ela é de ferro. Enfim, ó, o painel que eu consegui foi esse, mas eu gostei, eu já tirei aqui, gente, porque eu queria brincar, eu tirei uma partezinha que vem aqui, que é de trampeada, aí recortei pra ele brincar. Aí tem essa parte aqui, e tem essa parte, essa daqui, gente, é o painel. Aí tem essa parte aqui que tira, né, que é o tipo, ele destaca esses pequenininhos, e aí a gente espalha pelo painel, e vamos ver como é que vai ficar, né. Como eu disse pra vocês, meu esposo arrasa. Deixa eu botar assim que eu tô amando meu cabelo. Ó, a gente pegou também essa bolinha, como eu disse pra vocês, a gente pediu pra tu escolher um pra poder guardar o biscoitinho dele quando sair. Ele escolheu esse da bolinha, né, e aí vou ter que tirar esse aqui, que eu já vou lavar. Ele escolheu a bolinha. Vocês gostam de saber valores, né, gente? Essa bolinha, ela foi... deixa eu conferir aqui, mas eu acho que ela foi... Cadê, meu Deus? Ela foi, acho que seis e um pouquinho? Será que esse porta-balas mix unidades texas? Acho que é esse mesmo. Não, não é esse, não. Eu vou achar aqui, depois eu mostro pra vocês. Hidroco... Ó, deixa eu ver se eu acho, deixa eu ver se eu acho... Espera aí, viu, gente, que eu vou achar. Eu vou achar aqui... Porta mix futebol. Aqui, sete reais e cinco. Foi aquela bola. Aí esse copo aqui foi quatro e sessenta e cinco. Artuzinho tem um dele, mas já tá todo branquinho. Mas ele é maravilhoso, gente. Ele tem essa... Eu nem vi que esse canudo tava meio defeito. É a bolinha de Arthur. Mas tá bom. Não tá mania não. E aí... Esse canudo, gente, ele tem uma proteçãozinha aqui, ó. Partezinha maior, mais grossa. Que, na verdade, quando eu comprei no início, eu usava assim. Né? Eu deixava essa partezinha pra fora. Aí vocês do canal chegam pra mim e falam... Não, Jac, essa partezinha é pra dentro. Então, é pra o canudo não sair, a criança não puxar e não derramar. Então, essa partezinha assim, que tem essa partezinha aqui grossa, ó. É pra baixo. Então, ela vai ficar pra dentro do copo. Porque quando a criança puxar o canudo... O... Aqui, tá fechado o copo, ó. A criança vai puxar o canudo, não sai. Então, vocês, como sempre, me dando dicas maravilhosas. E ele tá na fazendinha e tem o outro bebichark desse, que já tá sem cor. Aí eu peguei outro, porque é super mão na roda isso aqui. E aí, família, eu peguei coisas em três lugares. E aí, um dos lugares que eu peguei, que foi o mesmo lugar que eu peguei o painel, eu peguei também esse conjuntinho de sacolinha. Que vem... É... Oito sacolinhas. Por quê, família? Deixa eu até abrir aqui com vocês. Vem oito sacolinhas. Mas já que só oito... Gente, não vai ter convidados. Assim, eu vou convidar minha mãe, meu irmão. Mas eu sei que eles não vão vir, porque, tipo, é só um bolinho. Então, por conta da pandemia, eu creio que eles não vão poder vir. Meu irmão trabalha. E outra, gente. Gente, o aniversário vai ser na segunda. Vai cair no domingo, mas a gente vai fazer a comemoração na segunda. Entendeu? Porque não vai dar pra ser no domingo, porque a moça do bolo não entrega o bolo no domingo. Enfim, teve um só corrido aí que a gente vai fazer na segunda. E aí, eu peguei. Pegamos. Eu sempre falo eu peguei, mas é pegamos, né, gente? Essas sacolinhas que vem oito. Por quê? De criança, só vai ter John John, Arthur e Giovanna. E aí, só vai ter três crianças. Então, não achei necessário comprar mais do que isso, né? Se tiver mais alguma criancinha pra dar, eu mando entregar e tal depois. Mas por conta da pandemia, eu não vou convidar pessoas e pessoas. Entendeu, gente? Só vai ser a gente aqui mesmo. Meu pai também é uma criança, vai querer essa sacolinha. Então, vem oito sacolinhas. Deixa eu mostrar uma aqui pra vocês. Essa daqui é assim. E aqui atrás é assim. Olha que linda. Aí, eu vou colocar pipoca e vou colocar bala. Que eu comprei esse pacote de bala aqui de maçã, ó. Pra poder colocar dentro. E pipoca. Pipoca eu já tenho aí. Ó. Seja oitenta o pacote de bala de maçã. Que é bem gostosa. Ah, gente. Essa sacolinha com oito unidades foi... Saiu por oitenta centavos cada... Não. Só vem oito. Saiu por dez reais. E aí, gente. É... Eu peguei também na mesma loja. Não. Aqui já foi em uma outra loja. Que é que a moça fazia um painel. Só que ela só iria entregar o painel pra mim depois. Então, já achei esse feito. Peguei esse logo feito. E aí, família. Nessa outra loja, a gente pegou esse caixa cerâmica que também vem oito. Deixa eu abrir aqui pra vocês verem. Vou abrir e montar uma. Então, assim, eu peguei... A gente pegou algumas coisinhas assim pra poder fazer uma decoraçãozinha bem simplesinha. E aí, é tipo... É uma pirâmide, né? Tipo uma pirâmidezinha. É uma caixa pirâmide, né? Mas o nome dela é caixa... Legal. Eu rasguei o lugar. Enfim. É uma caixa de coisa, né? Caixa pirâmides mesmo o nome. Fala! Não me diga! Acertei. Acho que eu já tinha falado, né? Foi, gente? Eu tô doida mesmo. E aí... Vou montar aqui, né? Depois de duas horas eu consigo. Não, gente. Vai ser rapidinho. Ó, que linda. Ó, gente. Que lindinha. Tá vendo? Então vem oito, dez. E também a gente vai decorar. Vou colocar a balinha aqui dentro. Que fofinha. Ai, que linda! Vai ficar muito linda, gente. Ó. E agora eu vou desmontar pra poder não amassar. E aí eu peguei também... A gente pegou também essas caixas milk. Caixas milk. Como é essas caixas milk, gente? Caixas milk. Tá, vamos lá. Deixa eu montar. Eu acho que parece que é fácil também. Eu amo fazer as coisas. Tipo eu mesmo organizar, eu mesmo as torres e a gente arrumar. Sabe? A gente nunca pagou ninguém pra organizar festa, não. A gente mesmo fez. É de um ano mesmo, nossa. Ficou muito linda. Foi inesquecível, né, gente? Uma hora eu consigo isso aqui, mas não sei como é que vai ficar. Cadê pra gente que eu já volto? Família, já montei essa daqui, ó. Que linda. Tá vendo? Muito linda. E aí, essa daí, essa daqui teria que ter alguma coisa pra encaixar aqui, ó. E aí, o que foi que eu fiz? Ainda bem que eu tinha comprado... Peraí, meu amor. Rapidinho. Eu tinha comprado essa fitinha aqui pra amarrar sacolinhas. Aí eu já vou utilizar aqui pra amarrar aqui e fazer um lacinho também, ó. Que lindinha. E aí, família, também eu peguei... Eu fui lá naquela loja, porque eu tô ficando lá no carro, né, com o Arthurzinho. Eu fui lá e aí consegui mandar fazer uns adesivos com o nome de Arthur. E três anos, escrito três anos. Tá vendo? Aí. E aí, com uma folha. A folha era cinco reais e aí você escolhia o tema e o tamanho. E aí deu... Eu acho que deu aqui, deixa eu ver... Seis vezes nove. Seis vezes nove, cinquenta e quatro. Não é isso? Acho que é. É seis vezes nove, cinquenta e quatro. Porque seis vezes dez dá sessenta. Menos seis, cinquenta e quatro. É isso mesmo. Cinquenta e quatro adesivos pra eu colar nos copinhos de brigadeiro. Né? Eu tendo ideias aí também pra ajudar na decoração de toro. E aí, agora eu vou mostrar as opções pra vocês. Teve essa espadinha aqui, que o Arturzinho viu lá e me pediu. Tinha outras coisinhas. Aí a gente pegou essa espadinha que vem docinhos aqui dentro. E é uma espadinha. Crianças, né? A gente mandou ele escolher uma e tinha cachorrinho, tinha um monte e ele escolheu a espadinha. Continuando. A gente pegou as bexigas pra fazer o arco, né? Quem vai fazer o arco é torre. Torre nunca tinha feito o arco. O primeiro arco que ele fez foi no aniversário de Arthur de um ano. E ficou maravilhoso. De lá pra cá, ele que sempre faz os arcos. Tanto que quando ele conseguiu fazer, que ele tentou, que ele não tinha tentado. Mas quando ele conseguiu fazer com o Arthur de um ano, ele ficou revoltado. Porque ele falou, se eu soubesse que eu sabia, eu tinha feito todos os meus versários arco. Mas não tem problema não. Aí a gente pegou esse aqui azul. Pegou dois pacotes azul. Cada um bem 50. Tava 7,99 desse aqui, tamanho 7. E aí a gente pegou dois pacotes azul, que dá 100 unidades. Pegamos também um pacote vermelho. Só, gente, que assim, vermelho não tinha. Então a gente pegou esse Nel Pink, que é praticamente vermelho. Então eu acho que vai ficar vermelho. E pegamos também um pacote verde. Então totalizando, a gente pegou. Porque são as cores da purujita, o menino gato e o lagartixo. Verde, vermelho e azul. Então pegamos total de bolas, 200 bolas. Pra fazer o arco, espero que dê. Um pacotinho de garfo. Oi? A língua da língua. Língua? Sim, eu vou te curtir. Que língua? Esse aqui é o azul. Esse aqui? Essa aqui é a espadinha de Arthur. O que é, querida? E aí, família? A gente pegou também esse Nel... Esse... Como é o nome? Como é o nome disso aqui, amor? Cordão? Como é o nome disso aqui? Barbante. Torre que lembrou, pra poder amarrar as bolas, que eu já tinha esquecido. Ele pegou esse barbante. Tá vendo? Um pacotinho de granulado verde. Por quê, gente? Ó a minha ideia. Pra não ter que pegar um de cada cor, que foi que eu fiz. Eu peguei os potinhos, as tacinhas pro brigadeiro azul. Um azul bem clarinho. Aí peguei o granulado verde, né? Pra colocar por cima do brigadeiro e dos beijinhos. E a colher, pra poder comer os docinhos, a gente pegou vermelha. E aí ficou a mistura. Vermelha, verde e azul. São as cores dos pijametes. E aí a gente pegou quase o pacotinho de beijinho e brigadeiro pra botar, né? Vai ser 20 brigadeiros e 20 beijinhos. É o suficiente pra gente. E pra sobrar ainda e comer no outro dia. Que é uma delícia comer coisa de festa no outro dia. E aí a gente pegou 4 pacotinhos. São 40 pessoas. E também caso alguém venha, né? Alguém da minha família venha, dá também pra comer. Então, tem 40 unidades, né? 20 brigadeiros, 20 beijinhos. E aqui é o granulado verde. E aqui as colherzinhas vermelhas. Pegamos também esse parabéns aqui. Né? Tava baratinho, gente. Tava um e pouco. Um parabéns. Que Torre vai ver o que ele faz assim. A decoração que ele faz. E pegamos também... É... Eu sei que não precisava de tanto prato, mas se eu ia pegar alguma outra coisa. Tem 30 pratos aqui. 10 de cada. Aí Torre pegou um azul, um vermelho e um verde. Pra ficar a caráter da decoração mesmo, do tema. E aí... O que foi, amor? O que foi? O que é? O que é pra colocar? Esse aqui, gente, foi da festa de Arthur de um ano que eu ainda tinha aqui. E aí... Esse aqui de colocar... Esse aqui eu quero colocar dentro do potinho de brigadeiro e beijinho. Né? Esse daqui, gente, foi... Não sei quanto foi. Três e pouco, eu acho. É do Fijamax também. Né? Eu peguei dois pacotinhos. Isso aqui é fita isolante. Torre que pegou pra usar no carro. Sempre ele precisa. Ele pegou duas. E... Isso aqui pra segurar as bolas. É... Esse negócio é um suporte pra balão. Do grande. Tem essas caixinhas aqui, que é caixas almofadas. Os Fijamax também. Não sei o que eu vou fazer com elas. Mas na hora a gente vai ter alguma ideia. A família tá toda hora parando. Por quê? Toda hora que Arthur vem mostrando alguma coisa, ele fica impressionado. Porque ele não tinha visto tudo. Por conta que ele tava dormindo. E aqui tem o... Caixa almofada, como eu falei. Que eu vou mostrar pra vocês. Tá brincando com a espada, viu, gente? E aí, esse suportezinho aqui de colocar isso aqui, gente. Todos esses aqui foram do aniversário dele, anteriores. Né? De um e de dois anos. Que eu vou ver o que é que eu vou reutilizar aqui. Eu fui olhar e eu tinha aqui ainda guardado. E... Peguei uma velinha de três anos. Por quê? Essa velinha é bem simples. Tinha o... A vela, aquela vela grande. Assim, grandinha. Dos pijametes. Porém, família. Como o bolo, é... A gente mandou fazer. Ele já tem topo, já tem tudo. Eu acho que não ficaria legal. Colocar aquela vela grandona. Então, o torre falou assim. Mô, mas ele vai perguntar. Cadê a vela pra soprar? Porque ele já entende. Então, a gente pegou essa bem simplesinha. Que ela sai estrelinhas. Então, ele vai colocar. Eu vou colocar assim. No lugar bem estratégico do bolo. Pra poder soprar. Porque ele vai perguntar da velinha. E vai sair estrelinhas. Eu achei tão interessante. Tá vendo? E pegamos esse número 3 de festa. De 40 centímetros. Que é pra gente também colocar aquele 3 anos. Então, essas foram as coisinhas que a gente pegou do aniversário. Leite condensado. Nescau. Já tem um aqui. Coco. Já tem um aqui. Então, eu não peguei. Pra poder fazer os docinhos. E eu não vou fazer os docinhos. Daqueles de papel. No papelzinho. Na cestinha. Porque eu prefiro fazer o de potinho. E comer o de colher. No caso. O doce de colher. Então, eu prefiro bem mais ser esse de colher. Então, por isso. Que eu sempre compro o do potinho. Deixa eu passar pra cá. Que essa escada aqui. Duda. Ó. Ele continua aqui ainda. Mas, enfim. Então, essas foram as coisinhas que a gente comprou. Com muito carinho. E eu sei que vai ficar linda e maravilhosa. Eu tô muito empolgada já pra fazer. Assim. Quando o Arthur. Antes de o Arthur fazer um ano. A gente fazia os mesversários. E pra mim era uma maravilha. Todo mês fazer uma festinha pra ele. Parabéns pra você. Então, assim. Pra mim foi uma maravilha. E. Agora é só em ano e ano. Né, gente. Então, ele tem que aproveitar. Fazer alguma coisinha pra ele. Nem que seja uma coisa bem simples. Pra não passar em branco. Mas. Eu tô muito ansiosa. E é isso. A gente vai comemorar na segunda-feira. E vamos ver se alguém da minha família vai vir. Explicando mais uma vez, gente. Que se o pessoal não vir. É porque realmente. Por conta da pandemia. Vocês vão entender. Eu tô já avisando. Porque pode ser que vocês perguntem. Por que sua mãe não veio? Por que sua irmã não veio? É só por isso. Por conta da pandemia mesmo. Porque é bem longe. Tá bom? Um beijo, família. Fiquem com... Gaguei, gente. Corta a torre. Um beijo. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. A gente organizando tudo pro aniversáriozinho de Arthur. Tá bom? Tchau, tchau. 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 Tchau.